Três locais polêmicos que serão muito bem esclarecidos nesse vídeo. A cidade de Limpane é um local que até hoje temos diversas perguntas sem respostas. E além dessa cidade, temos outros dois locais próximos que também são bastante polêmicos. Um deles é a floresta incendiada, bem próxima ao nosso acampamento no capítulo 2, que inclusive, por também estar bem próxima à cidade de Limpane, muitos acreditam que esses dois incêndios foram provocados pela mesma pessoa. Mas será mesmo? Será? E por último, mas não menos importante, temos o misterioso assassinato de Mr. Varley, dono de um pequeno campo de petróleo na região de Hurtland. Estava à procura de conteúdos brasileiros trazendo histórias e mistérios contidos em Red Dead Redemption 2? Achou o canal certo. Tenho certeza que se você já faz parte de nossa família Mundo Aberto Games, já chegou dando aquela moral no like. E caso seja novo por aqui, seja muito bem-vindo e vamos juntos esclarecermos melhor sobre esses três assuntos. Vamos começar o vídeo entrando na raiz dos problemas. Me refiro à cidade de Limpane como raiz dos problemas porque, através dela, passamos a suspeitar do mesmo autor nos outros dois locais citados, principalmente no caso de Varley e seu pequeno campo de extração de petróleo. Infelizmente, nosso primeiro contato com a cidade no jogo já começa com o nosso protagonista se deparando com ela completamente destruída. Mas será mesmo que ela já foi elaborada assim ou a Rockstar fez algumas mudanças, deletando alguns arquivos e resolvendo deixar a cidade destruída de última hora? Estou lhe respondendo, não sei. Uma das evidências que nos fazem pensar que provavelmente existiam missões nesse local que iríamos ter a possibilidade de explorar essa cidade antes mesmo dessa tragédia acontecer é o fato de vermos um clipe do jogo, onde Arthur aparece de frente para a cidade observando o local completamente destruído. Outros fatores que nos fazem acreditar nessa teoria de que provavelmente iríamos poder interagir na cidade de Limpane com seus habitantes, por exemplo, são as construções, que apesar de estarem bastante destruídas por conta do incêndio, podemos identificar vários estabelecimentos importantes que são encontrados nas cidades. Observem os detalhes do Saloon de dois andares, que inclusive lembram muito o estilo dos Saloons contidos na parte oeste do jogo, como o da cidade de Tamboid e Armadillo, por exemplo. Podemos encontrar o Armazém Geral, que como já foi dito no caso do Saloon, também conseguimos facilmente identificá-lo pela sua fachada. O mesmo podemos dizer do Gabinete do Xerife e da Prisão. Basta só explorarmos e observarmos as riquezas de detalhes nos edifícios queimados, que podemos claramente perceber que, provavelmente, isso trata-se de construções que foram posteriormente destruídas no decorrer da história, durante missões contidas no jogo que foram provavelmente deletadas. Agora vamos para a Prisão de Limpane para estarmos falando sobre alguns fatos e curiosidades. Ao entrarmos no local, estaremos nos deparando com dois corpos de prisioneiros mortos. Muitas pessoas vão se perguntar, mas como que esses prisioneiros morreram por conta das chamas se a estrutura interna e externa da prisão foi construída com pedras? A resposta é muito simples. Os prisioneiros morreram por conta do excesso de fumaça que tomou conta do local. Eles acabaram inalando muita fumaça e morreram por conta disso. O fato de entrarmos na prisão e nos depararmos com os corpos em boas condições, ou seja, ainda não estarem em estado esquelético, nos faz crer que, provavelmente, este incêndio em Limpane ocorreu pouco tempo ou até mesmo na época em que os Vanderland se instalaram em Hurtzlands no capítulo 2. E uma curiosidade interessante sobre esses dois prisioneiros é que se observarmos bem, eles são exatamente o modelo de Mr. Black e Mr. White, que são os dois prisioneiros que teremos a oportunidade de estarmos interagindo com eles futuramente no decorrer do jogo. Inclusive, com certeza estarei trazendo um vídeo falando sobre esse assunto aqui no canal, não só sobre isso, mas sobre diversos outros temas. Então já se inscreve e deixe seu like pra estar sendo notificado, hein? Marca a bobeira não. Beleza, mané! E é óbvio que deixei o assunto mais importante envolvendo essa cidade por último, né? Quem teria provocado esse incêndio criminoso? É, meus amigos, nesse caso, a Rockstar quis que nós fizéssemos papel de investigadores, porque eles nos dizem quem foi o autor, mas nos obriga a explorarmos o local para estarmos observando os detalhes contidos. Reparem que a cidade contém vários barris de querosene, e sabemos muito bem que a matéria prima do querosene é o petróleo, e se falarmos de petróleo em Red Dead Redemption 2, automaticamente estaremos falando de um grande magnata no jogo, chamado Levirigus Cornwall. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Se nos aproximarmos dos barris, iremos notar que eles fazem parte dos produtos de Cornwall, por ter seu nome marcado neles. Ou seja, a cidade de Limpany, assim como qualquer outra cidade no estado de New Hanover, como Valentine, por exemplo, precisam desses tipos de produtos para estarem se mantendo. Mas pelo visto, em Limpany, eles não faziam negócios com o Levirigus Cornwall. Provavelmente, estavam comprando produtos de outra empresa presente no estado com preço mais em conta. E por conta disso, como o Levirigus Cornwall é um cara que está disposto a passar por cima de todos aqueles que resolverem cruzar seu caminho ou irem contra seus planos, provavelmente ele que deve ter dado ordens para que seus homens fossem até a cidade de Limpany, provocando assim esse incêndio criminoso. Provavelmente ele fez isso, além de ser pelo fato de não ter conseguido fechar negócios na cidade de Limpany, também deve ter sido para impor mais respeito em outras cidades na base do medo, para que todos que dependessem dos produtos que ele fabrica, resolvessem comprar apenas com ele. É como se ele estivesse monopolizando o mercado. E agora que tocamos no assunto sobre monopolização de mercado, podemos falar sobre a lamentável e triste história de Mr. Varley. Ele era dono de um pequeno campo de extração de petróleo, mas mesmo sendo pequeno, tinha tamanho suficiente para estar competindo no mercado com Levirigus Cornwall, que por sua vez era dono de uma grande fábrica chamada Querozene Epiche Cornwall, também localizada no estado de New Hanover. Ao perceber que boa parte de seus lucros estavam sendo reduzidos pelo fato de estar perdendo clientes para Mr. Varley, Levirigus Cornwall decide entrar em contato com Varley, na intenção de estar comprando seu campo de petróleo. Cameron Spence, que é vice-presidente da fábrica de Cornwall, ficou encarregado de estar entrando em contato com Varley, ou enviando uma carta com intenções de estar comprando seu pequeno campo de petróleo. Uma curiosidade sobre Cameron Spence é que por mais que ele seja um funcionário importante de Cornwall, ocupando até mesmo um grande cargo em sua fábrica, nós não vemos esse personagem dentro do jogo, sendo apenas citado na carta. E mesmo recebendo a carta, Varley recusou a oferta e também ignorou as outras três semanas seguintes após o primeiro contato, onde Cameron Spence havia dado mais um tempo para Varley estar reconsiderando e aceitando a proposta. Seu corpo foi encontrado carbonizado em seu campo de petróleo tempos depois, ou seja, é bem provável que Levirigus Cornwall tenha dado ordens para executar e destruir seu campo de petróleo, tirando completamente seu concorrente do mercado. Levirigus Cornwall é um homem poderoso e tem seus negócios muito bem organizados e elaborados. Podemos estar constatando isso se resolvermos observar a produção de sua fábrica em New Renover. Tudo naquela fábrica funciona perfeitamente. Podemos notar diversos funcionários responsáveis pela linha de produção, limpeza e também responsáveis pelo serviço de guarda, fazendo a segurança do local. Mas agora eu pergunto, e aquele incêndio próximo a Limpani? Será que ambos os incêndios aconteceram no mesmo dia e foram provocados pela mesma pessoa? Essa dúvida de todos os três pontos citados nesse vídeo acaba sendo a mais tranquila de estarmos respondendo. Primeiramente, não podemos alegar que o fogo de um lado se alastrou para o outro pelo fato de não termos ligações de árvores queimadas interligando ambos os lados. Outro detalhe, ao entrarmos na floresta queimada e nos aproximarmos do local onde o fogo provavelmente se propagou, podemos observar logo de cara um cadáver em estado esquelético. Pela forma que o cadáver se encontra e pela quantidade de lixos espalhados no local, possivelmente, esta pessoa acabou morrendo dormindo e não conseguiu levantar para fugir pelo fato de provavelmente estar sob o efeito do álcool, por exemplo. Talvez até existisse uma outra pessoa presente no local, mas pela forma que o fogo deve ter se propagado, esta pessoa só deve ter tido tempo de fugir, infelizmente deixando seu amigo para trás. Também podemos notar um barril de querosene e umas marcações no chão indicando que acenderam uma fogueira naquele local. Ou seja, provavelmente, o fogo deve ter se propagado bem rapidamente ao entrar em contato com um barril de querosene próximo à fogueira. As chamas devem ter tomado uma proporção tão forte que a situação acabou ficando fora de controle e, consequentemente, queimando boa parte daquele local. Um detalhe interessante é que se observarmos esse barril de querosene, nós não conseguimos ver o nome de Leviricus Cornwall, assim como dá pra ver nos barris encontrados na cidade de Limpane. Talvez a Rockstar tenha feito questão de não marcar nada nesse barril, justamente para analisarmos a situação e chegarmos à conclusão de que esse incêndio foi provavelmente um acidente. Estarei deixando no final desse vídeo outros dois vídeos de mistérios contidos dentro do jogo envolvendo o paranormal. E já aviso logo, se tu for medroso nem assista esse vídeo, hein? Depois vai ficar reclamando que não consegue dormir aí. Vai dar não, mano. Esses fatos citados nesse vídeo, principalmente o incêndio na cidade de Limpane e a morte de Mr. Varley, é apenas a pontinha do iceberg de Leviricus Cornwall, um homem poderoso e de grande influência no jogo. Seria uma boa eu estar trazendo um vídeo futuramente falando sobre esse cara. Você matou, eu matou, você matou, você matou, eu matou. A única diferença que eu posso ver é que eu escolho quem eu matou e matou e matou, e você destruiu tudo no seu caminho. Eu ouvi apenas...